E aí galera, beleza? Dudu Carvalho aqui começando mais um vídeo pra vocês. Já faz tempo que eu não gravo um vídeo desse dirigindo, né? Tô indo aqui buscar minha filha ali no bairro Quintino Cunha. Tô saindo aqui do Mucuripe. Vai dar 14 quilômetros. Estamos pegando sol bem de frente aqui agora. Então pode ser que atrapalhe um pouco nossa visibilidade do vídeo aí. Não fique tão boa. Porque tá dando reflexo no vídeo do carro aqui e tudo mais. Mas vou gravando esse vídeo aqui pra vocês. Daquele jeitinho que vocês gostam. Dirigindo aqui pela cidade de Fortaleza. Tô aqui na Avenida Abolição, no Mucuripe. E até o bairro Quintino Cunha. 14 quilômetros. E eu vou gravando aqui pra vocês. Pretendo passar ali pela Barra do Ceará. Porque o sol já vai estar se pondo. Pra vocês verem um belo pôr do sol aí no meio desse vídeo. E vamos indo até lá. Vendo o que a gente vê por esse caminho aí, tá bom? Hoje é feriado. Terça-feira, último dia de Carnaval. Um pouquinho de trânsito aqui na Abolição. Já acabaram todos os movimentos de Carnaval, né? Hoje já encerra tudo. Mas tá um pouquinho de trânsito aqui. Agora deu uma andada melhor. A gente ficou parado ali no trânsito ali um pouquinho. O sol tá bem de frente aí. Nessa época do ano, o sol se põe aqui mais à esquerda. Geralmente, em outras épocas, ele se põe lá praticamente dentro do mar. Nessa época aqui, ele tá bem de frente aí. Então, nós vamos pegando ele de frente até lá... Até lá perto da Barra do Ceará, provavelmente. Nosso lado direito aqui está o Clube Náutico. Estamos passando aqui pelo aterro da Praia de Iracema. Lotado aqui. Essa parte aqui faz mais sombra. Por causa dos prédios aqui. Então, aqui ficou um movimentinho grande na parte da tarde. Tá bem cheio mesmo. Até a parte da areia aqui é bem extensa. Tem bastante gente aqui hoje. Feriadão, né? É como se fosse domingo aqui hoje. Falar a verdade, eu tava achando que era domingo hoje. Hoje bateu 30 graus aqui. Agora deve estar mais ou menos uns 28, 27 graus por aí. Mas hoje fez bastante calor, não choveu. Estamos no período da quadra chuvosa, mas hoje não choveu. Nenhum momento do dia choveu hoje. Essa parte aqui da beira-mar a rua está fechada ainda. Está tendo um palco ali e provavelmente teve show ainda hoje. Porque a rua está fechada ali pela ANC. Então não pode passar ali nessa parte aqui da beira-mar, que é a Praia dos Crushes. Aqui também no lado direito fechado. Aqui estamos passando atrás do edifício São Pedro. O hotel abandonado aqui na avenida Beira-mar, né? Vamos pegar o solzão de frente aí de novo. O sol se põe aqui por volta de 5h30, 5h40. Nesse período aqui, né? Tem período que ele... 5h20 ele já está se pôndo. Nesse período aqui, ele se põe um pouquinho mais tarde. Então 5h30, 5h40 é o horário dele se pôr. E anoitece muito cedo. 6h já está a noite. Em contrapartido, o dia começa cedo aqui também. 5h da manhã o sol já está raiando no céu. Estamos passando aqui do nosso lado esquerdo, atrás do Dragão do Mar. Do nosso lado direito aqui tem um lindo prédio antigo da Caixa Cultural. Um prédio muito bonito de pedras. Não sei o que ele foi antes aí de ser uma agência da Caixa. É um prédio muito bonito. Já falei em alguns vídeos aí que Fortaleza é muito rica em prédios antigos, né? Tem essa região central aqui. Tem muitos prédios lindos aqui. Estamos passando aqui bem no centro agora. A nossa esquerda aqui vai estar a Igreja Matriz. Aqui de Fortaleza, né? Catedral de Fortaleza. Do lado direito aqui um prédio lindo que eu acho muito bonito. Foi pintado há poucos dias aí. Está bem bonito. Vamos pegar aqui a Avenida Leste-Oeste. Do nosso lado esquerdo está a Faculdade de Gastronomia. Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará. Do lado direito está o Marina Park. Hotel Marina Park. E aqui tudo a gente vai margeando o marzão. Está o mar aí, bem bonito. Aqui nesse ponto aqui onde fica o Marahope. O navio abandonado aqui, que encalhou aqui desde 1985. E está aí, desde esse tempo aí, aqui na orla da praia. Estão passando aqui em frente a imagem de Santa e de Virges. E o marzão está bem aqui. Vem à nossa frente aqui o corpo de bombeiros. E o marzão aqui. E o marzão aqui. E o marzão aqui. A CIDADE NO BRASIL Aqui do nosso lado esquerdo está a Praia da Leste Aqui já começa também a Barra do Ceará Essa é a Praia da Leste, onde fica bastante surfista aí, pegando onda Bem de frente aqui com a Praia da Leste, se você pegar a esquerda Você vai sair no Mercado São Sebastião e também no Centro Fashion aqui de Fortaleza É um grande comércio de roupas aqui As pessoas que trabalham com confecções aqui tem suas barracas lá para expor suas roupas E fazer o comércio ali, né? E aqui do nosso lado direito começa a comunidade do Pirambu Que fica na Barra do Ceará A Barra do Ceará é dividida em várias comunidades aí As que eu tenho conhecimento é Pirambu Vila do Mar E Marco Zero Só, eu não sei Tem várias comunidades aqui dentro da Barra do Ceará Mas eu não sei o nome de todas, tá? Continuando aqui pela Leste e Oeste Nosso lado direito aqui é Barra do Ceará Melo weirão A Álênica tem várias comunidades aí E aí E aí E aí E aí Olha E aí E aí E aí Nós estamos aqui na avenida Rio Branco Também é chamada de Leste-Oeste Essa avenida aqui, se você continuar direto Ela vai te levar até a Calcaia E da Calcaia até o Cumbuco Se você ir direto aqui Você vai sair lá no Cumbuco Por essa mesma avenida Aí você vai precisar passar por cima da ponte Sobre o Rio Ceará Que faz a divisa entre Fortaleza e Calcaia Uma linda vista de cima daquela ponte Mas nós vamos passar por debaixo dela Porque eu vou entrar ali na frente Para a Barra do Ceará Para poder mostrar para vocês como está A Barra do Ceará também Que foi revitalizada Ficou muito bonito E deve estar lotada, né? Deve estar lotada a Barra do Ceará agora Ontem, infelizmente Teve um menino que Morreu afogado aí na Barra do Ceará Estava com a família E eu sempre falo que o mar de Fortaleza aqui é bem forte Essas praias aqui Essas praias aqui A maioria delas são praias de tombo Que é quando a onda quebra na areia Então é muito perigoso Porque essa onda quebra Revira você e te puxa para o mar E segundo informações O menino estava com outro grupo de amigos dentro do mar E veio uma dessas ondas e Jogou eles para dentro do mar E eles não conseguiram sair Surfistas precisaram Fazer o salvamento antes que chegasse o bombeiro Conseguiram salvar algumas crianças Mas esse menino Ele acabou morrendo Afogado aí na Barra do Ceará Então É bom sempre tomar muito cuidado O mar aqui de Fortaleza e região São mar aberto Tem que tomar cuidado com a maré cheia Porque realmente São umas ondas muito fortes E o mar se torna muito perigoso Então tem que tomar muito cuidado Eu gravei para vocês aí Uns vídeos anteriores aí Que eu quase presenciei um afogamento também Lá na praia da Sabiaguaba Os meninos pediram socorro Eu corri para chamar o salva-vidas Mas eles acabaram conseguindo sair Com vida do mar Eram dois rapazes Um tentando ajudar o outro E quase que morreram afogados também Então é bom tomar muito cuidado pessoal Aqui na Barra do Ceará Se você vier aqui pela Leste-Oeste Tem os pontos certos aqui Para você descer para a praia Não vai entrando em qualquer rua Achando que você vai sair na praia Porque você vai acabar saindo Dentro da comunidade E não tem perigo nenhum Mas nas comunidades tem regras Que você precisa cumprir E se você não souber dessas regras Você pode arrumar problema Aqui ó Do seu lado direito Aqui ó Nesse ponto aqui ó Vou entrar à direita Que dá acesso A praia A beira-mar Da Barra do Ceará Certo? Bem aqui ó Onde tem aquele comércio ali ó Império ali Essa avenida se chama Castelo Branco Falei errado Falei Rio Branco É Castelo Branco E essa aqui Que eu estou entrando É a Teberg Tá? Essa é a Teberg Onde é um grande comércio aqui Da Barra do Ceará Aqui você pode entrar Tranquilamente E aí você vai sair lá Na praia da Barra do Ceará Sempre falo pessoal Que Tem comentários Maus comentários Aqui sobre a Barra do Ceará Mas você pode vir tranquilamente Frequentar a praia aqui Que você não vai ter problema nenhum Tá pessoal? O que você não pode É ficar querendo Entrar aqui na comunidade De qualquer maneira Sem respeitar as regras Da comunidade Eu vou precisar voltar aqui Porque está tendo uma obra Aqui na frente Bem aqui na esquina E os carros Não estão passando por ali Vou subir essa rua aqui Se você precisar Entrar em qualquer comunidade Aqui de Fortaleza É igual a qualquer comunidade Baixe os vidros Se for à noite Deixe no farol baixo Que você não vai ter problema nenhum Tá? Se alguém te parar Te perguntar Fale a verdade Que você veio fazer Se você estiver perdido Você fala que está perdido Se você estiver procurando alguém Sempre fale a verdade Que aí você não tem problema nenhum Tá? Isso é uma regra De qualquer comunidade No Brasil inteiro Que nós cidadãos Devemos saber Entrou na comunidade Baixe os vidros Farol baixo Se for à noite Que você não arruma problema Em lugar nenhum Beleza? Aqui em Fortaleza Não é diferente Funciona essa mesma regra Tá? Tá passando por umas obras aqui De calçamento Eu acabei não conseguindo sair ali Por aquela rua ali Na praia Esses dias mesmo eu vim aqui E eu consegui descer ali Mas hoje não deu certo Mas tudo bem Estamos aqui Aqui ó Tem até um posto da polícia militar Aqui do lado esquerdo É o vigésimo Vigésimo batalhão Da polícia militar Eu vou ver aqui Se dá pra descer essa rua Dá pra descer Tranquilo tá pessoal Se você não vier Pra fazer nada de errado Pode entrar nas comunidades É... Seguindo as regras aí Você pode entrar em qualquer lugar Beleza? Agora estamos aqui Na beira-mar Da Barra do Ceará É uma visão incrível Aqui também Da Barra do Ceará Só jogando uma bola aí Bem aqui na frente Do nosso lado direito É a academiazinha Que eu falei Que eu venho aqui ó Tô vindo aqui Treinar durante a semana Aqui na Barra do Ceará Tem uma academiazinha Aqui ao ar livre É aqui que eu venho treinar É aqui que eu venho treinar Fazer meus exercícios ao ar livre Tem uma escrita do canal aí Que eu sempre quando eu gravo aqui Que eu passei na frente da casa dela Um abraço aí Eu não lembro o nome dela Mas queria mandar um abraço pra ela Estou passando aqui na Barra Provavelmente passando aí Em frente a sua casa Aqui tem um espigão Muito lindo Muito bonito E o marzão aqui Está bem forte Galera Por isso que É perigoso Ontem também Estava nesse nível As ondas estão quebrando Muito forte Meu Deus Está muito forte Eu vou até descer aqui Para mostrar para vocês Olha aí como o mar está forte Tem surfista ali Tem até umas crianças brincando Mas o mar está muito forte Muito forte mesmo Olha lá Vocês viram aí rapaziada Fraguei até o menininho Sendo arrastado pela onda Não é brincadeira Tomar muito cuidado 5h35 E o sol já está Quase no limite Vamos ver se nós vamos conseguir Pegar ele baixando lá na frente E aqui tem bastante gente Também está bem movimentado Nessa parte aqui Daqui em diante É bem movimentado Olha aí o tanto de gente Que tem aí Lotada a Barra do Ceará Foi feito também A revitalização aqui Das barracas Tem novas barracas Aqui na Barra do Ceará Então Está trazendo mais movimento Ainda aqui Para essa parte Da Barra do Ceará Esse é o horário Que o pessoal começa a caminhar Também fazer mais exercícios Que o sol já está Mais tranquilinho O sol já esfriou Como diz o cearense Então O pessoal aproveita Para fazer caminhada Andar de bicicleta E muita gente Vem aqui também Para ver o pôr do sol E aí E aí E aí E nós chegamos Bem no horário do pôr do sol mesmo Bem na hora que ele está Cipona ali na parte mais bonita Que nós vamos conseguir Gravar aí um pouquinho do pôr do sol Estamos chegando aqui no marco zero O marco zero é onde tem mais movimento Aqui é a parte mais que bomba E vamos pegar até um trânsito aqui Porque o pessoal Na hora de estacionar Para tirar o carro Aí acaba tendo um trânsito Olha lá o sol Aqui é o pôr do sol mais bonito De Fortaleza É nesse lugar aqui que você vai ver O pôr do sol Tem um carro saindo ali Por isso que deu esse trânsito aqui E aqui é o lugar mais bonito Para você ver o pôr do sol É aqui na Barra do Ceará Porque lá na frente não tem mais nada Terminou a Barra do Ceará aqui Você vai ver o marzão lá da Taíba Daqui Então quando Aqui agora ele está se pondo um pouco Ainda à esquerda Mas quando ele está se pondo dentro do mar É maravilhoso É incrível O pôr do sol daqui Muito bonito Barraca com o show ao vivo Os motor Uber pegando seus passageiros O que mais tem aqui também é motor Uber E assim o dia se encerra Olha que maravilhoso Aquele pôr do sol E o Uber para na nossa frente Não dá seta Não quer nem saber Simplesmente para né Maravilha hein Aqui é o marco zero pessoal Nessa esquina aqui É o encontro do Do Rio Ceará Com o mar E aí aqui é onde fica mais lotado Porque aqui é o melhor ponto Para você ver o pôr do sol Olha aí Lotadíssimo Lotadíssimo Olha o sol se pondo lá Que maravilha E a galera E a galera Olha o tanto de gente aqui Rapaziada Lotado hein Lotado Essa parte aqui Foi a última parte Que foi entregue na revitalização aqui Essas barracas são novas Não existia aqui Olha lá O pôr do sol Que lindo E essa tem que ser a thumb do vídeo Que lindo hein Ali ó Está a ponte Que eu falei para vocês Que para ir para Calcaia E Você precisa passar ali por cima E aqui é a divisa O Rio Ceará O Rio Ceará faz a divisa entre Calcaia E Fortaleza E aqui termina a Barra do Ceará A Praia da Barra O bairro ainda continua Um pouquinho mais à frente lá Aqui ó Tem o barco aqui Faz passeios Vai até o Mangue Eu ainda não fiz esse passeio Mas pretendo um dia fazer Passando bem debaixo da ponte aqui E é isso aí galera Finalizando esse vídeo por aqui Estou chegando já no bairro Quintino Cunha também Que está bem aqui na nossa frente Mais dois quilômetros eu chego aqui Para pegar minha filha E estou encerrando esse vídeo por aqui Um grande abraço Beijo no teu coração Valeu é nóis E fui Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri